E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante para o crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, tá? Então peço a você que, se não for inscrito, que você se inscreva no canal, gente, me dê essa força, tá? Preciso de você para o canal continuar a crescer. Peço a você que deixe o seu like no final desse vídeo e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Bom, a dúvida hoje é do Bruno, tá? O Bruno, ele informa que ele possui um aparelho da Nokia, tá? É um telefone mais antigo, que ele gosta bastante, que ele faz questão de ter, tá? Ele comprou esse telefone no ano de 2011, é o modelo, é o Nokia X101, tá? E ele informa que toda vez que ele sai do seu estado de origem, né, que ele mora, e viaja para um outro estado, a sua operadora para de funcionar, ou seja, o seu telefone não funciona, tá? Ele pergunta se isso é algum problema da operadora local, tá? Ou se é problema do seu telefone, que já vai apresentando devido ao tempo de uso. Bom, Bruno, não é problema nem do seu telefone, tá? E nem da operadora, tá? Ambos acreditam que esteja funcionando normalmente, tá? O que que acontece é que o seu telefone, ele possui somente duas frequências. O seu telefone é dual-band, tá? Para você viajar, sair do seu estado e ir para qualquer lugar do país, e até fora do país, para o seu telefone estar funcionando normalmente, estar pegando sinal de rede, você tem que ter um aparelho quadro-band, tá? Para você verificar se o seu aparelho é quadro-band ou não, você pode estar olhando na caixinha, tá? Onde você olha as frequências que já tem com o seu aparelho aí, que está vindo, que você está comprando. O que que está acontecendo com você, como eu já falei, Bruno? Como o seu telefone é dual-band, ele não consegue funcionar em todos os estados. Vai ter estado que ele vai funcionar normal. Vai ter até estado que, exemplo, se o seu telefone for da Vivo, em vez de estar escrito Vivo, Visor, e você vai para um outro local, vai estar escrito uma outra operadora, por exemplo, Claro, tá? Mas não quer dizer que o seu número virou Claro, não. Ele está pegando a operadora local emprestado, mudou somente o logotipo, tá? Em vez de Vivo, ficou Claro, porém, você ainda continua sendo a operadora Vivo, tá? Tem aparelhos que possuem três frequências, tá? Que são 3-band e aparelhos que possuem as quatro frequências, que são quadri-band, tá? No seu caso aí, como é duas frequências, você não consegue estar utilizando aí o seu telefone em todos os estados, tá? As quatro frequências são a Vivo, a Tim, a Claro e a Oi, tá? Seu telefone não está pegando em todos os estados, porque ele é dualmente, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado você, tá? Se você gostou do vídeo, ou se você que está assistindo gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.